Vamos falar sobre os acidentes que, infelizmente, mais uma vez marcam o final de semana. Aliás, teve acidente, inclusive, hoje à tarde, né? Vários capotamentos registrados, principalmente em alguns locais. Nós tivemos aí a volta da chuva, não foi aquela chuva tão aguardada, mas isso molha o asfalto e acaba complicando também a situação no trânsito e a necessidade aí de mais atenção. Dá só uma olhadinha na imagem aqui do carro com as rodas para cima. Foi acidente. Nesta tarde, você vê no telão da notícia. O capotamento foi registrado no trevo da Volta Grande, em Miguelópolis. Segundo informações, trata-se de um carro de Igarapava. O motorista conduzia passageiros para a consulta médica em Barretos quando teria sido fechado por outro veículo e capotou no trevo. Duas pessoas tiveram ferimentos leves. A Polícia Militar Rodoviária e equipe do DER estiveram no local para registro da ocorrência. A Polícia Militar Rodoviária, através do tático ostensivo rodoviário Thor, apreendeu uma carga de maconha que estava sendo transportada em uma caminhonete Toyota SW4, no quilômetro 91 da rodovia Assícia Tobriã, em Barretos, na tarde de sábado. O veículo transitava no sentido Olímpia-Barretos. O condutor não obedeceu a ordem de parada e fugiu até que, no quilômetro 91, saiu da pista, entrou em um pasto e capotou. O criminoso abandonou o veículo e correu para um canavial. Os policiais constataram que a caminhonete estava transportando uma grande quantidade de tabletes de maconha.